TNT A vida não acaba não, meu irmão A vida não acaba não, meu irmão Quanto tempo passa a gente logo fica assustado Agora tudo que eu quero fica ao seu lado O tempo já passou pra nós dois O tempo já passou pra nós dois Quando a luna caiu no velhado Outra menina já foi me chamar E quando você for falar com o amor Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar você Ah, não, 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 não Eu era um cara que fazia tudo aquilo que a garota queria Agora, mas então fora eu fico aqui em pleno dia A vida não acaba não, meu irmão A vida não acaba não, meu irmão Quando o tempo passa a gente logo fica assustado Agora tudo que eu quero fica ao seu lado O tempo já passou pra nós dois O tempo já passou pra nós dois Quando a luna caiu no teatro Outra menina já foi me chamar Você não for falar comigo Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar você Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal